Vem para o passar, vai estar na porta Chega, 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 chega Embora, bora, todo dia eu vou lançar na brava Já lança, amiguinha, que gostava, que é chorada Embora, bora, todo dia eu vou lançar na brava Já lança, amiguinha, que gostava, que é chorada Embora, bora, todo dia eu vou lançar na brava Essa malvada recebeu sem botar Tô, bora, bora, todo dia eu vou lançar na brava Se quer essa capa, você fica em me regula Se eu quiser, bora, bora, bora Embora, essa malvada recebeu sem peça Se eu quiser, bora, 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 bora Se quer essa capa, você fica em me regula Se eu quiser, bora, bora, bora Você quer essa capa, bora, bora Se eu quiser, bora, bora, bora Vai ser, bora, bora Para ir ao meuР Servissão, maior Oh, duff AS A FAD SWISS O meu coração se apaixonou Por algo em que só me iludou E eu pensando que era amor Mas ela só queria que eu descanso Com a razão que amou, que se calma Na minha pecada e no meu revoado Que amou desabado Feliz tarde que eu não tem�ce Dois mano na casa eu vou te dar um chave de barro Dois mano na casa eu vou te dar um chave de barro Toma, toma, vacu, vacu Tem-se do Morro, toma, toma, vacu, vacu Tem-se do Morro, toma, toma, vacu, vacu Toma legal, toma, toma, vacu, vacu Que am Córie, toma, toma, vacu, vacu Toma aí, suanque, toma, toma, toma Tenta no meer praia A minha vida é um novo sucesso Ah, meu coração se apaixonou Novo em que só me continuou E o tesouro é amor Mas eu só queria a posição Volta a razão e eu tô precisado A tua pitada no teu reinoado Que amor de um safado Deixa de tomar tentado Volta a razão e eu tô precisado Volta a razão e eu tô precisado Toma, toma, bacumbato Tem tudo que eu faço Toma, toma, bacumbato Tem tudo que eu faço Toma, toma, bacumbato Toma, regula Toma, toma, bacumbato Que me dá de Deus Toma, toma, bacumbato Toma, regula Toma, toma, toma Toma, toma, toma Volta a razão e eu tô precisado Transcrição e Legendas Pedro R.